Olá, você que nos acompanha pelo canal NBS, olha um aluno de uma escola estadual de Itaquera em São Paulo foi esfaqueado na manhã desta quinta-feira dia 9 durante uma briga dentro da unidade com outro estudante. Eles seriam do primeiro ano do ensino médio. O caso aconteceu na escola estadual professora Maria de Lourdes Aranha de Assis Pacheco, que fica no bairro José Bonifácio, na zona leste da capital paulista. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o ferimento no estudante foi superficial. Ele levou a facada na região do ombro e recebeu atendimento médico e já teve alta hospitalar. O estudante, que agrediu o outro com uma faca, foi levado para a delegacia acompanhado de uma responsável e da vice-diretora da escola. As aulas foram mantidas. Ainda de acordo com a Secretaria, a unidade realizou todos os procedimentos de segurança, acionando as autoridades de segurança pública. O boletim de ocorrência foi registrado. O profissional do programa de psicólogos na escola também está à disposição dos servidores e dos estudantes na unidade. E em Manaus, imagens de uma câmara de segurança registraram uma tentativa de sequestro de uma criança na esquina de uma calçada. Não há informações de qual seria a localização exata, mas a ação teria acontecido na tarde desta quarta-feira, dia 8, em Manaus. No vídeo, é possível perceber que a rua está movimentada com pessoas andando e três crianças estão sentadas na calçada de um estabelecimento, aparentemente brincando. Em seguida, dois suspeitos em uma motocicleta aparecem em cena. As imagens mostram que os homens estão de capacete, enquanto o motociclista está vestindo uma camisa de mangas longas e de cor azul. O garupa está usando uma camisa vermelha. Inclusive, o garupa é quem tenta sequestrar uma das crianças. As outras duas crianças que estavam no local se assustaram e tentaram fugir. A ação dos suspeitos dá errada e eles vão embora. E é possível perceber que o morador ainda tenta seguir os criminosos com um pedaço de madeira. Acompanhe essas e outras notícias acompanhando o nosso site www.com.br. No YouTube, não deixe de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Um grande forte abraço e até o próximo conteúdo. Um grande forte abraço e até o próximo conteúdo.